Falando nesse processo de entender essa questão de benefícios, de entender o quanto isso impacta, tanto para a média e para a grande empresa, que como você colocou, é a maior demandante de inovação aberta, e o poder público se encaixa dentro desse perfil também, como demandante, e os impactos que isso tem para os pequenos negócios. Você poderia listar para a gente exemplos, por exemplo, de programas de inovação aberta, por exemplo, que deram certo? E claro, nem tudo são flores, a gente sabe disso. Nem sempre um programa de inovação aberta, às vezes, funciona. E dizer assim, de programas que não deram certo. E por que não? E por que não deram certo? Porque de repente, às vezes, o empresário te atentou uma vez e não funcionou. E aí ele fica, putz, eu nunca mais vou fazer isso na minha empresa, esse negócio de inovação aberta não funciona, não dá certo. E às vezes é um pequeno detalhe, um pequeno ajuste, que talvez na tua fala aqui, na tua experiência, você consegue levar isso para o empresário e falou, poxa, então era isso que eu tinha que ter feito diferente. Legal. Vamos começar por esse, que é mais caótico, olhando para uma experiência negativa de inovação aberta que eu já vivenciei, eu não tive nenhum envolvimento. Mas teve uma grande empresa do setor de transportes de pessoas rodoviário, da nossa região, que uma certa vez quis desenvolver uma maratona de inovação aberta. Nessa maratona, nessa ocasião, era um hackathon, e esse hackathon tinha como objetivo desenvolver novos produtos ou serviços para o core dessa empresa, que era transporte de pessoas. Só que no edital de convocação de startups, de talentos, para junto com essa empresa e uma série de mentores, e uma jornada assistida, e um processo bastante interessante, para pensar em inovação, para pensar em melhorias de processo, inovação de produtos, serviços, existia uma cláusula ali, um detalhezinho que dizia que toda propriedade intelectual que fosse desenvolvida durante aquela maratona de inovação aberta seria da empresa. Parece um detalhe, mas isso muda completamente o que a gente está tratando aqui. Porque nessa empresa, quando ela olha para essa maratona de inovação aberta, pensando nos resultados financeiros daquilo que vai ser gerado ali, somente para ela, ela já está falhando. Então, esse foi o grande erro dessa empresa, e a consequência é que nenhum dos projetos que ali foram trabalhados teve realmente um sucesso de implementação. Eles morreram somente nas ideias, e aqueles que minimamente tentaram se desenvolver se depararam depois numa disputa judicial, e aquilo nunca avançou. Por quê? Porque a empresa, quando ela se predispôs a abrir as fronteiras da sua estrutura, para trazer talentos externos, recursos, parceiros, e ali desenvolver novas soluções, ela pensou apenas em benefício próprio. Então, essa é a falha mais grave que existe dentro de uma iniciativa de inovação aberta, é você não olhar também para os interesses dos parceiros que você vai envolver. Então, se você não está pensando ali em bens mútuos, a chance disso dar errado é muito grande, porque ninguém vai querer se dedicar a um esforço intelectual e os benefícios daquilo que está sendo desenvolvido ficarem somente para um lado dessa balança. Então, isso é um equívoco. Então, de todas as iniciativas que eu já vi de inovação aberta, normalmente as falhas vêm justamente nesse ponto. Então, acho que esse é um ponto que a gente poderia enfatizar, que é quando os benefícios são direcionados apenas para um dos elos desse processo. Isso normalmente não tende a evoluir muito bem. Agora, se a gente olha para a iniciativa de inovação aberta positiva, para não citar o exemplo de uma empresa privada ou outra, eu vou falar de um processo muito interessante de longo prazo que a Sociedade Rural do Paraná, aqui que fica sediada em Londrina, desenvolve ao longo dos anos. Claro, no ano passado, por causa da pandemia, teve aí uma pausa dentro desse processo, mas isso iniciou desde 2016, que é o desenvolvimento de maratonas de inovação aberta, sejam Hackathons, sejam Ideatons, que são oficinas e jornadas de gerar novas ideias voltadas, naquele caso da Sociedade Rural do Paraná, para o agronegócio, seja Hackathons, onde você pega ideias minimamente viáveis, times que estão pensando em desenvolver alguma solução e levam para dentro de uma maratona dessa para interagir e confrontar com o mercado demandante, com os compradores, com produtores, com parceiros, com mentores de tecnologia, de negócio, para realmente fazer com que aquele processo evolua, ou até o que a gente chama de challenge, que são aqueles desafios de conexão entre ofertas de inovação já prontas, que já estão no mercado, com o mercado demandante, seja em âmbito local, estadual ou nacional, que isso também foi desenvolvido pela Sociedade Rural do Paraná, em parceria com o SEBRAE, e para cada um desses processos, sempre os benefícios estão sendo pensados para que todos tenham uma parte deles. Então, a Sociedade Rural, quando desenvolve uma iniciativa como essa, ela pretende, depois disso, aportar recurso financeiro para que aquelas startups tenham condição de avançar com o seu modelo de negócio, quando a gente está falando de uma fase como no Hackathon. Quando é um momento de... um challenge, as próprias parcerias comerciais que se estabelecem dentro de um evento como esse, são resultados positivos. E o que uma Sociedade Rural do Paraná ganha com isso? Primeiro que ela se posiciona institucionalmente como um grupo empresarial que está pensando no bem do setor, muito além do que as suas necessidades primárias. Então, isso já... o impacto que ela gera para todo o mercado do agronegócio do ponto de vista da inovação, esse é o grande objetivo dela. E é claro que, com isso, ela consegue ampliar o portfólio de empresas que ela tem na sua base, sendo hoje sócio, claro, minoritário, porque não é aqui uma parceria predatória, de várias startups que elas puderam acelerar. As startups que puderam acelerar ali se conectaram com diversos parceiros e atores e conseguiram performar testando, validando seus protótipos, colocando aquilo para realmente atender um produtor, atender uma cooperativa ou até um poder público com resultados dentro do agronegócio. Ou seja, é um processo contínuo. Às vezes as ações mudam, às vezes é um programa de aceleração de startups, às vezes é uma maratona como um Hackathon, às vezes é um challenge dentro de um evento comercial, às vezes é numa iniciativa que vai apenas aproximar as instituições de ensino das empresas de tecnologia. Então, o processo contínuo de inovação aberta que eles fazem, dentro de uma chancela que eles chamam de Agrovalley, que é o selo de... Não, desculpa. SRP Valley. Agrovalley é o nome da governança de inovação do agronegócio. Então, essa chancela, que é o SRP Valley, que é o Vale de Inovação da Sociedade Rural do Paraná, é um processo contínuo que gera muitos resultados. E o mais interessante disso, todo mundo sai ganhando. O benefício é para todos os envolvidos. Vamos do fim para o começo. O produtor lá é o grande beneficiado, porque ele vai ter o impacto de um novo produto, um novo serviço ligado ao agronegócio. A gente vai voltando, quem está levando aquilo para a empresa, para o produtor, está tendo também o benefício, porque ele está tendo novos clientes, ele está tendo oportunidade. Os parceiros que se envolvem têm as suas parcerias, seja numa co-participação de venda de um produto, seja sendo sócio daquela startup, daquela empresa, e a Sociedade Rural do Paraná, que amplia o seu portfólio de inovação, tendo empresas dentro da sua base e também um posicionamento de inovação. Então, eu penso nesse modelo como um modelo interessante, porque ele não necessariamente é uma ação pontual, ele é um processo contínuo, que já tem aí quatro anos, e todas as pessoas, entidades, instituições, empresas, poder público, que se envolvem, se dedicam, porque sabem que o bem comum é o que está sendo priorizado. Legal. E são ações locais, né, Lucas, que têm impacto nacional e também internacional, né? Tanto é real isso que você está falando, porque eu vou usar o exemplo de uma que... da Dióxid. Dióxid é uma empresa que surgiu ali de um estudante universitário dentro de um processo de pesquisa que ele... Não sou tanto da área, então pode ser que eu fale aqui alguma besteira, mas então vou tentar falar o mais superficial para cometer menos erros. Ele trabalha com aplicação de dióxido de carbono, ao invés de fazer isso na semente, ou na planta de soja ou do milho, ele faz isso na semente. Os resultados primários que ele teve, na média, teve um aumento de produtividade, tanto para milho quanto para soja, em 10%. Nós estamos falando de um aumento médio de produtividade em 10%. Agora, coloca isso dentro da balança comercial brasileira. Se a gente tivesse hoje, o agronegócio tem uma fatia dentro do nosso PIB astronômica, coloca 10% em cima da produção de grãos, o quanto que isso geraria de impacto para o nosso país. Então, se um processo como esse, e essa empresa já recebeu aporte de investimento, já foi acelerada aqui em Londrina e em outros estados, então ela está performando e conseguindo crescer de uma forma que todo o mercado... Para falar ao mínimo, o Brasil seria muito beneficiado e é claro que esse tipo de tecnologia, depois ela acaba sendo levada para fora. Então, se a gente está falando, parece grandiosidade demais na minha fala, mas se a gente está falando de uma população que cresce cada dia mais e a gente tem a expectativa de chegar em muito breve a uma população de 10 bilhões de pessoas no mundo. E passamos por pouco tempo por uma pandemia, estamos passando por uma pandemia que há pouco tempo foi causada por uma crise alimentar, por um consumo inapropriado de um alimento. Então, a gente vive um processo de uma crise alimentar, fora os países que têm uma dificuldade de produção. Então, quando você fala de um aumento de produtividade de alguns produtos como grãos em 10%, nós estamos falando de mudar o mundo. Nós estamos falando de realmente mudar o mundo. É claro que, poxa, Lucas, isso é fácil? Não, não é? Isso é garantido? Não, nada disso é. Mas olha o impacto que isso pode gerar. Isso nós estamos falando de uma startup que surgiu dentro de um processo como esse, dentro de uma pesquisa de um estudante e hoje está progredindo. E a gente tem aí N outros pontos para ser explorado. Mas eu quis trazer esse exemplo porque você falou do impacto, né? Que ele sai do local e ele pode ter proporções gigantescas. Esse é um deles. É legal, né? Isso vem muito assim, uma frase que o Gil, a gente conhece bem, fala muito, né? Ele fala assim, que um mapa que não tenha como princípio a utopia não vale a pena ser consultado, né? Pois é, exatamente isso. E é isso que você está dizendo, né? Justamente, se não for para melhorar, realmente ter impacto na vida de milhões de pessoas aí, não adianta fazer. Sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, né? Exato. Então vamos pensar o maior que a gente puder.